Então é isso aí pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal das grandes promoções, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, peguei uma oferta aqui de pisos aqui na Jolie, vou estar trazendo para vocês aqui só piso abaixo de R$30,00 os valores por metro quadrado do piso, peguei só os que estão na plaquinha aqui, só os que estão na promoção, peguei só essa prateleira aqui que eles estão com queima de estoque de piso, então vou estar trazendo todos os modelos de piso aqui para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, então para você que já é inscrito no canal é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí para chegar até o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo, reforma, construção, decoração, para você que não é inscrito e está assistindo o vídeo pela primeira vez, já se inscreva aí, já deixa o like, deixa nos comentários aí o que vocês querem que a gente traz para vocês, o que vocês estão achando do vídeo, eu vou estar começando mostrando esses pisos aqui, tem piso e tem revestimento, que eles estão aqui na queima de estoque, tem esse modelo aqui de R$26,99, um piso de R$45,45, então vou estar mostrando esses modelos aqui, todos que estão aqui na queima de estoque da loja Jolie, então vou estar mostrando aqui para vocês um por um, alguns são rústicos, outros não são, outros tem relevo, outros não tem, então vou só mostrando os pisos aqui para vocês, vocês vão acompanhando aí, está vendo aqui, o piso de R$45,45, R$27,90, está vendo bastante modelo aqui para vocês, tem mais um aqui, rústico, está vendo esses modelinhos aqui, vou encostar mais o celular aqui para mostrar para vocês, os modelinhos aqui ó, R$26,99 também, o piso de R$45,45 bege, da LD Xangai, a Jolie está fazendo bastante queima de estoque de piso aí, bastante piso na promoção, vou estar trazendo vários modelos aqui para vocês, está vendo esses pisos aqui para a área externa, o pessoal gosta bastante, esse piso aqui ó, está vendo, só tem o desenho 3D, mas ele não tem alto relevo, ele é liso, você passa a mão, você vê o desenho, mas você não sente aqui o 3D, arrasta cinza, R$45,00, está vendo ó, para a superfície 100% impermeável, da linha Gold Star, esse piso aqui está saindo ó, R$26,99, está vendo ó, piso de R$45,45 também, o tamanho da pedra, deixa eu pegar esse outro aqui ó, o pessoal gosta bastante desse modelo estilo pedra aqui ó, para colocar na parte de fora, parede, muro, está vendo ó, estilo rochoso, da linha Formigwares, aí é 100% impermeável também, piso HD, 3D, só que esse aqui não tem alto relevo, esse piso é liso, você passa a mão, você não sente relevo, é só o desenho, R$26,99, também é uma pedra de R$45,00 por R$45,00, e bastante modelinho, a prateleira está cheia aqui na promoção, vou vender todos esses modelos aqui para vocês, a maioria dessas linhas aqui estão abaixo de R$30,00 por metro quadrado, ó, Formigwares, Agus, R$45,00 por R$45,00, produto também 100% impermeável, está vendo o modelinho dele aqui ó, xadrez, R$27,99, um peso também de R$45,00 por R$45,00, também é um piso HD, tem bastante modelinho aí, o pessoal gosta bastante desses piso aí ó, estilo rústico, estilo externo, está vendo, outro modelo aqui da Formigwares, Trevissor, R$45,00 por R$45,00 também, outro piso HD aí ó, R$26,99, tem bastante promoção para vocês me conferir, mas sempre aqui acompanhando, pegando as informações de preço certinho para o vendedor, para saber se tem a metragem que vocês precisam disponível no estoque, está vendo esse outro modelo aqui ó, show de bola com o pessoal e a externa aí ó, R$27,99, essa pedra aqui ela já é maior, é uma pedra de R$61,61, uma pedra LD York HD, e esse outro aqui em cima aqui ó, super promoção, plaquinha amarela, plaquinha amarela entrou na promoção aí ó, mais um piso HD aqui ó, estilo tijolinho, o pessoal gosta bastante desse, R$25,99, um metro quadrado, esse aqui também é uma pedra de R$32,00 por R$32,00, uma pedra modelo estilo café ela, essa outra aqui ó, está vendo ó, piso HD 3D, campres cinza, tá saindo de R$24,00, tá saindo aqui ó, de R$24,00, R$99,00 por R$20,00, uma pedra de R$61,00 por R$61,00 por R$61,00, essa aqui tá bem em conta, deixa eu pegar os modelinhos aqui pra trazer pra vocês, vou trazer só os que está aqui na queima de estoque, só os que está aí abaixo de R$30,00 aí, por metro quadrado, ó, esse aqui tava, tá saindo de R$18,99, é um piso Kimbuya, R$45,00 por R$45,00 da linha FormQuest, tá vendo, dá pra você fazer até em 10 vezes aí esse piso, R$48,00 até o prazo de entrega, piso de R$45,00 por R$45,00, aí ó, tava saindo a R$24,99 por R$18,99, e a referência dele, se não me engano, é que ele tem 325 metros aí no estoque, mas você se informa com o vendedor aí, pra saber se é isso mesmo, a quantidade de piso que vocês vão precisar, é o suficiente aí na loja, sempre procurando as informações com o vendedor aí, tá trazendo outros modelos aqui, ó, tá trazendo só esses aqui, ó, que tá a promoção aqui, que tá na queima de estoque, aqui tem revestimento também na promoção, vou tá filmando aqui pra vocês também, só os que tá na queima de estoque aí, ó, R$28,99, o revestimento aí é de 34 por 60 o tamanho dela, uma linha Friga, a caixa tem 2 metros nessa caixa aí, ó, tem esses dois modelos aí, o bege e o cinza, eu acho que esse cinza é um pouquinho mais caro o valor, R$27,99, né, na linha aí, ó, você pode tá escolhendo entre o bege e o cinza, esse outro aqui, ó, tá saindo 28,99, esse aqui, ele, o, tem o relevo salteado, que é o relevo, alto relevo, né, 3D e o relevo dele é pra fora, você passa a mão na pedra e você sente o relevo, já esse aqui, você vê no passo e não sente o desenho, vou tá trazendo só os modelos aqui, tá na ponta de estoque aqui da Jolie, então, vem conferir os preços aí, ó, R$28,99, esse aqui também é um piso de 61 por 61 Vila Real, piso também HD, então, é isso aí, pessoal, trouxe bastante modelo pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra quem gostou do vídeo, é só deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí, a gente se vê no próximo vídeo aí, com bastante novidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri